De Pelé, o Santos veio, viu e se deu bem no Maracanã quase lotado com 70 mil pessoas. Pior pro Flamengo, que perdeu em casa o torneio entre Cariocas e Paulistas. Lá vai Alessandro pela direita, dando ritmo a partida logo aos dois minutos. Velocidade, futebol hoje é preenchimento do espaço com velocidade. Não adianta ficar costurando a bola. Lá vai Alessandro de novo, 1,68m. O jogador mais perigoso do Santos só para depois de chutar. Parar o ataque do Santos é um problema, às vezes resolvido com entradas duvidosas. O Santos joga sempre pra frente. E mais, está sempre um passo à frente. Se você jogar dentro do Maracanã com o Flamengo, 70 mil pessoas assistindo, só defendendo você não aguenta. É muito difícil. O gol do lateral Anderson é um prêmio à maior ousadia da equipe paulista. 1 a 0. Desnecessária é a comparação entre a agilidade do atacante Sávio e a do zagueiro Ronaldão. O Flamengo só precisa de 4 minutos para empatar com o Romário. A combinação Sávio e o Romário é o único trunfo do Flamengo. O segundo gol do baixinho, ainda no primeiro tempo, é tudo o que os 70 mil torcedores querem ver. O Flamengo vira o jogo. Os times viram de lado. E o goleiro Zé Carlos tem que se virar para manter os 2 a 1. Que o Santos pode empatar a qualquer momento, o Maracanã inteiro percebe. A grande surpresa não é o milagre, e sim o nome do Santos. Juari. Um reserva que entrou no segundo tempo para marcar o gol decisivo. 2 a 2. Muitos beijos. E todos os elogios para o chute de Juari. Maravilhoso. Nota 10. Fez o gol do título. Foi o chute da sua vida? Não, rapaz. Vai vir muito mais chute. Maracanã. É campeão! É campeão! A receita do sucesso. Futebol rápido e insinuante. Mas foi numa cobrança de falta que Anderson abriu o placar. Mais de 70 mil torcedores empurraram o Flamengo para o ataque. O artilheiro Romário fez a parte dele. Empatou de pênalti. E na jogada de Sávio, desempatou. 2 a 1 Flamengo. No segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo mexeu no time. E Juari, com o chute do ângulo, fez 2 a 2, garantindo a conquista do título. O time do Santos ergueu a taça com justiça e muita euforia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.